Em nome do Grêmio, presidente Alberto Guerra, do seu Conselho de Administração. Nós saudamos o Franco Cristaldo, novo jogador do Grêmio. Uma satisfação para nós ter o melhor meia do futebol argentino, integrando nosso elenco. Temos uma luta grande na negociação, mas estamos aqui, não é, Franco? Muito bem-vindo, muita suerte. Dá alegria até agora, vamos sair grandes de isto. Obrigado. 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 Boa tarde, boa tarde. Franco, bem-vindo a Porto Alegre. Primeira pergunta é sobre as tuas características. Gostaria que você se apresentasse para a torcida do Grêmio, para a afición do Grêmio. Como você joga, seu estilo e quais são as tuas virtudes como jogador? Boa tarde, muito obrigado. Bom, as virtudes, me gusta muito ter a pelota, chegar ao área, e boa pegada, visão de jogo. Eu acho que essas são as qualidades que eu tenho. Franco, boa tarde. Você é um jogador que despertou o interesse de outros clubes, tinha mais times querendo a sua presença, e você está aqui hoje no Grêmio. Qual foi o diferencial? Por que você veio jogar no Grêmio? Porque o Grêmio é muito grande, é um clube com muita história, por isso é um grande desafio para mim. Mostraram muito interesse em mim, o clube, eles também, assim que foi uma das coisas por que vim ao Grêmio. Como é que você avalia, Franco, o elenco do Grêmio, o grupo de jogadores, o grupo de trabalho em si? Pelo que você já viu nesse pouco tempo, que está em Porto Alegre, é um time que, até pela experiência que você tem, tem capacidade de brigar por títulos? Como é que é essa projeção que você faz? Sim, sim, tem um grupo muito bom, grandes jogadores, o Grêmio tem uma plantilla muito boa para pelear grandes coisas este ano. Franco, tudo bem? Felipe Fornec, Rádio Grenal. Você já jogou no Boca Juniors, na Europa, e mais recentemente no Huracan, onde teve a melhor temporada da sua carreira. E agora vem para um clube que está em pena reconstrução nos últimos dois anos, tem muitas dificuldades no futebol. Esse é o maior desafio da sua carreira até agora? Sim, sim, é o maior desafio. Eu acho que é um grande clube com muita história. E para mim, vai ser um grande desafio, onde eu quero tomá-lo da melhor maneira. Boa tarde, Franco. Como tem sido a tua adaptação em Porto Alegre e o contato com a torcida gremista? Muito bem, muito bem. A verdade é que a gente sempre me mandou mensagens quando estava fazendo a negociação e tudo. A verdade é que a gente me recebeu de melhor maneira, com muito carinho. E, bueno, a gente sempre quer devolver-lhe todo esse carinho que lhe dá por as redes, por a rua, no campo de jogo. Franco, bem-vindo a Porto Alegre. Você é um meia-armador. Teve alguma conversa já com o Renato? Em qual posicionamento ele vai poder te usar, já que ele gosta que os meias atuem mais pelos lados? Não, não, não é falado ainda, mas, bueno, seguramente, no transcurso da pré-temporada, eu falarei com ele e me dirá onde jogar, como jogar. Eu acho que me vai ensinar muito. Franco, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Daqui a pouco começa o Gauchão, que é um campeonato muito importante para todos que disputam no Rio Grande do Sul. Não só porque inicia o ano de maneira positiva, mas também porque dá uma moral começar o ano ganhando títulos. O que você já sabe sobre o nosso campeonato estadual, que costuma ser um pouquinho mais pegado também no futebol brasileiro como um todo? Obrigada. Não, quer saber do campeonato estadual, que é o primeiro que vamos jogar. A expectativa do isso e o que espera da esta competição? A expectativa é muito boa. Sei que são campeonatos muito importantes. E, bom, acho que temos que ir por tudo, é um clube onde sempre tem que ganhar, e acho que isso é o mais importante, ganhar e ganhar todos os torneios. Sim, sim, acho que é um desafio, tratar de adaptar-me o mais rápido aos meus companheiros, que é o mais importante, saber como jogam, as características que eles têm, tratar de adaptar-me o melhor possível para poder estar dentro do campo e sentir-me como também. Sim, a verdade é que há vários jogadores estrangeiros, a verdade é que me recebem, não só bem eles, mas todos, sempre tratam de estar muito atentos. Mas, também está Kahneman, que me ajuda muito, estou concentrando com ele, então é um pouco mais fácil, me explica as coisas, como é tudo, e acho que também essa ajuda me vai ser mais fácil para adaptar-me. Franco, boa tarde, bem-vindo ao Porto Alegre, canal do Farid Germano Filho. Uma coisa que me chamou a atenção no teu vídeo de apresentação da Grêmio TV, foi que tu lembrou de Lanús, e essa é uma lembrança que, para o torcedor do Grêmio, ela é muito especial, não só pelo tricampeonato da América, obviamente, mas também porque foi a segunda vez, apenas na história, que um time do Brasil venceu uma Libertadores da América dentro da Argentina. Eu queria que tu relembrasse um pouquinho mais dessa curiosidade que tu contou no vídeo de apresentação do Grêmio, se tu estava em casa, vendo aquela partida de Lanús, enfim, mais detalhes desse dia tão especial para o torcedor do Grêmio. Muito obrigado. Sim, sim, eu falei que essa final eu vi em casa, a verdade que foi muito linda, me lembro muito desse partido, da gente, do recebimento, aqui também, recém lhe comentava de que aí estava Luan, o gol que faz, a verdade que me lembra muito, e, bom, acho que esse Grêmio, né, pelear sempre, ganhar, é coisa muito importante, e acho que este ano temos que ir por tudo também. Franco, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Nas tuas redes sociais, tu disseste que é um sonho vestir a camisa do Grêmio. Disseste agora também que é o maior desafio da tua carreira. Queria saber de ti, apesar de ainda não ter estreado, não ter jogado na Arena, por mais que já tenha conhecido o estádio, né, qual é o sentimento de ser um jogador do Grêmio, agora, e qual é a tua expectativa para jogar na Arena? Obrigada. Os sentimentos são muito grandes, a verdade que, como disse recién, é um desafio muito importante para mim. Quero aprovechar a oportunidade que me dieron de poder estar aqui, e a verdade que tenho muitas ganas de jogar na Arena com toda a gente, vi o recebimento de Luís, que foi muito bom com a gente, e vi a verdade que a gente também é muito apassionada, isso é muito lindo e a verdade que quero disfrutá-lo. Franco Gabriel, da Cooper TV, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Uma das características que o Renato sempre gostou de meias é que eles pisem na área, que eles participem dos gols, ou que até sejam artilheiros. Tu falou do Luan, um cara que fazia muitos gols, estava sempre perto do gol. Essa é uma das características tuas e que o Grêmio buscou também, vendo os teus vídeos também, vi que tu é um cara que chuta muito de fora da área, faz muitos gols, até de cabeça, inclusive. Essa foi uma das características buscadas aí pela direção do Grêmio para te contratar? Sim, sim, a verdade que são as características que, bom, que no campeonato me deu a fazer muitos gols, está mais perto do área, pisar muito o área, que é muito importante para um jogador. me sinto muito cómodo aí, e, bom, acho que me sinto bem aí, nessa posição, e espero que eu possa fazer da melhor maneira, que isso vai ser muito importante. Franco, boa tarde, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Queria saber de ti, Franco, por favor. Você vem de um país onde a camisa 10 é muito importante, quase um símbolo, e no Brasil também. Queria saber de ti, por favor, quem são as tuas referências na posição, os jogadores que tu gosta de ver e busca referências para trazer para o teu jogo. Obrigado. A verdade é que, bom, nessa posição, há muitos jogadores, obviamente, que é um... Lionel Messi, um jogador... que joga aí, eu acho que... estou muito longe disso, mas é um jogador onde sempre miramos, eu acho que todo mundo, que são jogadores que têm tudo na cabeça, mas um espelho, a verdade, que não miro, se não, eu trato de ver todos os jogadores que estão nessa posição e tratar de sacá-lo melhor. Obrigado, Franco, obrigado, Paulo, obrigado, Antônio, obrigado, pessoal. Treino fechado agora à tarde, tá? Tchau. Tchau.